Durante o evento foi oferecido aos convidados um prato típico da culinária mineira, o fubaçoado de influência africana. A coordenadora de igualdade racial, Ana Lúcia da Silva, explica o tema do encontro. Essa segunda roda trouxe o tema do crespo na roda, os fios de cabelo na roda, na perspectiva pele preta e cabelo crespo. O enfrentamento que as mulheres negras passaram ao longo dos anos para adquirirem pertencimento à sua condição natural, à sua condição inerente como negro nesse país. Trazer esse tema para a roda, trazer esse tema para a conversa, visibilizar a realidade dessas mulheres e por que agora existe um processo de reencrespar o cabelo. Importa muito para a identidade plural desse país, cuja população brasileira, população negra, tem a sua maior participação, 54%, somos negros. Em uma roda de conversas descontraída, as convidadas relataram histórias de preconceito e aceitação. Uma questão que começa pelas raízes do cabelo, mas vai além. Chega o empoderamento dessas mesmas mulheres. O evento contou com a participação especial dos músicos Marvin Pires e MC Delatorvi, que deu voz ao evento com a trilha preta. Os músicos comentam a inspiração para a música. A gente resolveu compor e fazer essa música junto, fazer essa parceria como uma forma de empoderar e também levar não só as pretas, mas toda a sociedade a uma consciência de que o uso do cabelo natural não faz da mulher menos bonita, faz dela sim mais bonita pelo fato de se aceitar como negra e de se aceitar como ela. Eu venho de família negra, então tenho essa autoformação desde criança. E foi perceptível ver o racismo, pois eu estudava num colégio particular, onde só eu era negro e tinha mais duas mulheres negras, as duas de cabelo alisado. Então eu acho que foi mais uma questão de tentar transformar o ódio que eu sentia por parte de ver o racismo a todo momento, em amor, com o empoderamento de quem ainda tem a resistência de manter o cabelo crespo, que é algo patriarcal, de jogar o lado do negro como o lado ruim ou negativo. Então essa música seria para trazer a autoafirmação da pessoa negra, representatividade para todas as mulheres. A coordenadora de políticas para as mulheres, Maria de Lourdes Borges, ressaltou a importância de unir as mulheres em torno desse tema. Hoje esse momento aqui é um momento, assim, fundante, importantíssimo para o município, que é a identidade da mulher negra no reconhecimento na questão do cabelo. O município já avança quando ele cria a coordenadoria de políticas para as mulheres e a coordenadoria de promoção da igualdade racial. E aí a gente tem debruçado no município, pautado a questão da mulher, né, enquanto coordenadoria de políticas para as mulheres, mas também fazendo esse recorte nas demais políticas. Música 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 Música